Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Conheça o Pumukiel, o pônei que pode ser o menor do mundo. Animal vive na Alemanha e tem apenas 50 centímetros de altura. Atual recordista mora na Polônia e tem 56,7 centímetros. Sua dona espera que ele entre no Guinness Book. O pônei chamado Pumukiel pode ser o menor do mundo. Ele vive na cidade de Brekerfeld, na Alemanha e mede apenas 50 centímetros de altura. A sua dona, Karola Weidema, espera que Pumukiel entre no livro dos recordes Guinness Book. Segundo ela, o atual recordista é o pônei Bombel, que mora na Polônia e mede 56,7 centímetros. O Guinness Book respondeu e disse que cavalos e pôneis só podem ser aceitos a partir dos 4 anos de idade. Então, eu tenho que esperar um pouco e espero que esse queridinho aqui não cresça muito mais para que possamos entrar no Guinness. Isso obviamente seria especial para esse carinha, disse Karola Reuters. Quando Pumukiel não está tomando café da manhã na cozinha de Karola ou no pasto com outros pôneis, ele visita jardins de infância e lares de idosos como um cavalo de terapia. Sou dona do Pumukiel há cerca de 2 anos e meio e, quando comprei, ele media, acho, 46 ou 47 centímetros. Então, ele não cresceu muito nesse tempo. Ele é de pequena estatura, o que significa que, assim como os humanos, as pessoas comuns podem dar à luz filhos de pequena estatura. É isso que você precisa imaginar com este cavalo. Os caprichos da natureza, afirmou.